Decisão, hein, Cadá? Decisão magnífica, grande público. Parabéns, Prefeitura Municipal. Parabéns, a Chapadinha, né? Os moradores do Chapadinha que vieram aqui hoje mostraram um grande espetáculo. É o site Cadá Esporte aqui. Falando aqui. Fala, meu patrão! Muda! Cadá! E já estamos com o cara aqui, ó. Ele, se eu não me engano, é da idade ou mais velha que o Leck Goal, né? O jogador mais experiente do primeiro, sintético do Chapadinha. Mais uma vez, campeão de ordens, mais um título. Aonde, na minha opinião, foi onde você decolou. Vestindo a camisa do Chapadinha, que eu descobri o de ordens. Recuperou de lesão e marcou um golaço no tempo normal. Nesse frio, distribuiu lençóis e fez o gol nesse giro de pênalti. Joado, eu sou suspeito de falar desse cara porque eu sou fã dele. Como pessoa, como atleta. Um cara que mostrou superação, né? Uma contusão séria, parado, afastado dos gramados muito tempo. Voltando em alto estilo, voltando fazendo gol, voltando decidindo. O que dizer mais pra ele? Não só pelo título. Parabéns mais uma vez, Jorge. Pelo grande espetáculo exibido por você. Muito obrigado, Cardano. Muito obrigado, Joado. Vocês me acompanharam, sabe? Fiquei quatro anos fora do esporte, né? Pra quem joga bola, sabe o tanto que é difícil voltar a jogar. Jogar em alto nível. Jogar com os caras que estão jogando aí na cidade. Pela, Nádia, os caras de alto nível aí. É um prazer estar jogando com eles aqui e Toroaca ser campeão aqui na Chapadinha. Valeu, Jorge. Muito obrigado. De hoje, pra outra fera aqui, a Ágria. Atleta profissional, atleta já do futebol, destaque do bolo paliatuense. Um grande jogo aqui. Digo, uma grande torcida. Parabéns pelo título, Ágria. Obrigado, Cardano. Boa noite a todos. Ah, feliz demais, né? É um jogo bem difícil. As duas equipes bem encostadas ali na defesa. Dar os parabéns também pra equipe deles, que foram merecedores, chegando até a final. A gente conseguiu fazer um bom segundo tempo. Primeiro tempo bom também. E, graças a Deus, saímos com a vitória. Ádrian, parabenizar você pelo título, né? Um jogador que dispensa comentários, sem dúvida nenhuma. Teve passagens pelo profissional. E, na minha opinião, tá no radar do Aê Paracatu. Eu fui um dos que elogiei muito na transmissão. E queria, quero muito contar com você no elenco do Lobo. Pra mim, Ádrian, é difícil falar um jogo de 2x2. Pra mim, é que eu sou crítico, hein? Pra mim, você foi o craque da partida, anulando as ações do Mercenários. E, na hora que o sapo ia decidir virar o jogo, você trocou o amarelo pelo título. Mais uma vez, parabéns. Contou com a sorte no final e deu tudo certo. Fico feliz pelas palavras, já fiz você. Um cara que conheceu do futebol de Paracatu. Não acredito em sorte, acredito em trabalho. Todo mundo sabe da qualidade do nosso elenco, do Rogerinho. Foi feliz no final. Ele acabou ajudando a gente pra poder sair com esse título aí. Beleza, Ádrian. Obrigado. É campeão, hein? Jean, o dono da equipe. E o homem que marcou um golaço que evitou. Que levou a decisão para os pênaltis. Jean, primeiramente, parabéns pela organização do grupo. O time jogou muita bola. Tem que sair um vencedor. Se o Ádrian não mata a jogada ali, o Sapinha tá comemorando e os mercenários também. Coisas do futebol. Mas que decisão jogada na bola. Em momento algum a sua equipe perdeu a cabeça. Uma decisão digna pra mostrar que o Chapadinha é um bairro nobre. Hoje o Chapadinha é um bairro que tem um sintético aberto na cidade. E o primeiro campeonato de sucesso. E mais uma vez, parabenizar que o mercenário sempre chega. Times que você comanda, sempre mostrando a sua força e jogando bola. Que é o mais importante. Parabéns pelo vice-campeonato. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Raul. Primeiramente, parabenizar a equipe do Eletrolex. Foi uma partida que eles fez. Sabemos que ia ser um jogo difícil, mas viemos trabalhando pra fazer um bom jogo. Fazer uma partida pra sair com a vitória. Mas infelizmente foi pro tênalti. Fomos infelizes. Erramos uma cobrança ali e ia sair o campeão. Mas agradecer a todo mundo pelo completo cometimento. Ter vindo participar do campeonato com a gente. E é só o começo. Esse infelizmente não deu, mas vamos continuar trabalhando pra chegar mais forte no próximo campeonato e quem sabe sair com a vitória. É um jogo que tinha que sair um vencedor. Afinal, é uma final de campeonato. Mas a partida que as duas equipes exibiram aqui hoje, foi digna de sair vocês mesmo perdendo o título e ser considerados como campeões. Porque o grande público que compareceu vai voltar pra casa muito satisfeito com o jogo de hoje. Foi um grande jogo. As duas equipes vêm para jogar futebol que as duas equipes sabem jogar. Que todos os campeonatos vêm chegando. A gente também vem sempre tendo jogos com frontes. E agradecer pela prefeitura ter feito esse campeonato aqui no Chapadinho. Onde um sintético foi bom, uma abertura. E só agradecer mesmo. Valeu, obrigado. É agora, vamos falar com Luan Courtois, um dos destaques. Chega de cá aí, por favor. Homem é vergonhoso. Luan, primeiramente boa noite. Parabenizar você por mais um belo campeonato de jogada. Infelizmente hoje o título não veio. Mas no tempo normal você evitou com que a Eletrolex PTU fosse campeã no tempo normal. E claro, levando a decisão para os pênaltis. Até que pegou, né Luan? Mas, infelizmente, a equipe pecou, né? Parou no goleirão Rogerinho. Mas coisas do futebol, uma grande decisão. O seu time jogou muita bola, jogou na bola. O mercenário está de parabéns. Tinha que sair um vencedor, o mais importante. Com o novo sintético aberto na cidade, no bairro Chapadinha. Que é um bairro, gente. Chapadinha é um bairro como os outros. Volto a repetir. E parabéns pela partida. Você que fez defesas ali, viu? Só não foi o craque da partida, na minha opinião. Porque o Adrian parou até o sapo. Boa noite. Mesmo que eu vi esse campeonato, está de parabéns. E falei no decorrer da transmissão, viu Luan? Você tem que jogar a Série A do Campeonato Municipal, caso tenha a Série A esse ano. Boa noite, Joa. Boa noite a todos aí. É, né? A gente vem trabalhando aí para buscar sacar em cada campeonato que entra, né? Graças a Deus o que eu venho fazendo vem me recompensando. A gente sabe que hoje com os outros poderíamos ter sim saído campeões. Porque a gente jogou muito também. Mas outra equipe muito bem qualificada. Ambas equipes queriam ganhar. Hoje eles foram mais felizes, né? Mas é coisa do futebol. Muito orgulhoso da minha equipe aí. Porque a gente não parou de correr. A gente não parou de correr momento nenhum na partida. E é isso aí. Tem que ser um campeão. Foi eles, infelizmente, foi a gente. Coisa do futebol acontece. Mas o que tem é esse jogo. Fechou. Obrigado, Luan Courtois. Para encerrar com ele, mais uma vez, Leque Gol, o Alex da Eletrolex. Mais uma decisão, mais um título. Agora com o PTU FC, em parceria com a Eletrolex. Inaugurando, né, Alex? O Sintética aqui no Chapadinha. Muito boa a estrutura. O bairro teve um excelente... Agradecemos demais aos moradores do Chapadinha que teve uma recepção aqui. Galera, não é surpreendente, não. Porque o Chapadinha é um bairro bom. Até porque, galera, todos os bairros... Ah, Paracatu, não. O Chapadinha é um bairro legal. É um bairro tranquilo. Só faz um friozinho a mais, né, Alex? A Eletrolex está acostumada. Estagrou-se campeã mais uma vez. Parabéns. E agora é aguentar, né, a torcida do Eletrolex que vai comemorar a festa do Chapadinha. Vai ligar tudo. Está deixando eles acostumar com o título, né? Está virando rotina, galera? Está virando rotina. Deixa nós chegar. O Lec Gol está construindo mais uma sala de troféus. Mais um título. Parabéns. Um grupo que você mesmo fala. É mais do que um time, é uma família. Esse entrosamento a cada dia mostrando a força da equipe. A gente já costumou falar, mas é PTU, o time que você colocou, né? Mas já costumou, é Eletroalerte. Perto já está, como você disse. Mas mesmo assim... Só trocou a razão. O MPJ é o mesmo. Falei no decorrer da transmissão. Parabéns, Alex. Valeu. Boa noite. Boa noite, Cadá. Boa noite, João Abilavés. Parabéns também pela transmissão, né? É uma noite alegre para todos nós aqui, né? É como você falou, está frio. Por isso eu trouxe o meu casaco. Esse casaco aí já está quase escorando de tanto passando as mãos de campeão, hein, Cadá? É uma noite alegre, né? O público da Chapadinha calorosamente acolheu a equipe de PTU e Eletroalerte. Foi uma junção que a gente fez. A gente dormiu no ponto, facilitou nas inscrições e elas se esgotaram. Mas em parceria com o Emerson, né? Que é o Messon, que é o responsável pelo PTU. Estava sem atletas e nós enxertamos a equipe da Eletroalerte no PTU, né? E graças a Deus formou essa junção aí. E chegamos num torneio muito disputado, né? Com várias equipes fortíssimas. Mas como de praxe, de costume, a Eletroalerte sempre vem forte, né? Com a nossa molecada, que eu falo que é as nossas raízes, né? Que a gente tem lá. Os meninos veio, representou bem. E graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Parabenizar toda a secretaria de esporte, né? O prefeito Igor Santos por ter feito esse empreendimento aqui na Chapadinha, que é um bairro que necessitava, né? De um campo desse aqui. Você pode olhar aí a molecada. A cidade, né? Até mesmo, aberto. A cidade no geral. Mas esse aqui eu acho que vai ser o primeiro de muitos, né? De muita coisa boa que tem pra vivenciar ainda no governo de Igor Santos. Que possa se renovar. E só parabenizar mesmo toda a organização. A Fernanda, a secretária de esporte, teve aí também. Todo mundo, todo mundo de parabéns. E o Eletroalerte está aí. Pra poder disputar aonde tem futebol, ali o Eletroalerte vai estar. Seja como dizem os adversários, né? Que é nos campos de tatu. Mas nós estamos sempre lá, né? Carregando os caneco. Seja aqui no sintético. Seja no futsal. E também nos gramados, né? A gente está aí na Série A esse ano. E prometemos fazer bonito. É isso que a gente promete pra nossa torcida. Alex, nós não podemos deixar de esquecer. De ressaltar aqui hoje. O grande público. Criança, adolescente, idosos. Que veio aqui apoiar esse espetáculo. Dando um show também digno da grande final. Com certeza, Cadá. É uma honra pra gente estar participando de tudo isso que está acontecendo. Porque já é um novo tempo que a gente vem vivenciando. Tanto no esporte, quanto em todas as modalidades. Principalmente no futebol. Isso é bom que a gente sirva de espelho pra essa garotada, né? E é muito bom a gente estar na liderança. Estar à frente desse time que vem colecionando títulos. Como o Joao Blavés acabou de citar aí. É gratificante. E é muito prazeroso. E eu só tenho a agradecer a Deus e a família Eletrolex. Agradecer a Tertida que nos acompanha em todos os nossos jogos, né? Seja ele onde for. Ali vai ter a torcida do Eletrolex. Se tem jogo com a Eletrolex, lá a torcida vai estar. Pra encerrar, Alex. Tem alguma pergunta, Cadá? Não, não. Pra encerrar. O Eletrolex do Paracatuzinho também manda no Chapadinha? Sem jogadores de fora? Mandar? Eu acho que é um pouco... É uma maneira de... Tem que ter a presença. É um pouco meio pesado, né? Mas o Eletrolex é bem aceito em todas as comunidades. Tem que ter respeitado. E é respeitado na Chapadinha. E a gente agradece a toda a liderança da Chapadinha, né? E principalmente o pessoal do esporte, né? O Eletrolex está aí pra poder representar, seja onde for. Em qualquer bairro, em qualquer lugar. Valeu, Eletrolex. Galera, pra encerrar, Cadá? Vamos virar a câmera da criançada, que é o que é mais bonito aqui no Chapadinha, galera. Agora, você não vai ficar correndo atrás de pipa, não, galera. Agora... Ali tem uns 3, 4 da Eletrolex. Agora... Você não vai precisar ficar chutando litro na rua, não, galera. Agora tem um sintético nobre no Chapadinha, ó. E a garotada já está escolhendo o time ali, ó. Obrigado, Deus. Mais uma. Boa noite. Parabéns, Eletrolex. Parabéns, mercenários. A Eletrolex é o primeiro campeão do sintético da Chapada, que está gelada. Tamo junto. Amanhã, Série B e domingo tem novidade, galera. Vou te contar. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Boa noite a todos.